Boa tarde Pessoal, como anunciado ontem, o papel já está conosco treinando umas duas semanas A apresentação oficial do emprego está à sua disposição Pessoal, boa tarde a todos Dentro do nosso planejamento para 2016 A gente está trazendo mais um atleta Um atleta de ponta Um atleta com experiência de Série A Um atleta goleador E tenho certeza que vai nos ajudar muito Para a gente buscar aquilo que a gente planejou em 2016 Que é basicamente ainda vamos lutar Apesar de muita gente achar que o campeonato catarinense e o Figueirense está morto O Figueirense não está morto Nós vamos lutar até o último instante Por esse título E depois sim, a Copa do Brasil Fazer uma grande Copa do Brasil, Rafael O Figueirense já disputou uma final de Copa do Brasil Então é possível fazer isso E aí sim, a grande competição para o Figueirense Que é o campeonato brasileiro da Série A Onde eu quero repetir que o Figueirense Esse ano não vai entrar para simplesmente Permanecer na Série A Nós vamos entrar para buscar uma vaga No campeonato da Copa Sul-Americana No campeonato da Copa Sul-Americana Então para isso que a gente está buscando, reforçando o elenco Porque todas as competições aí São extremamente difíceis Então a gente está procurando fazer a nossa parte Que é encorpar o elenco E qualificar o elenco Para que a gente consiga esses objetivos Então, Rafael Seja bem-vindo ao Figueirense Vou passar aqui a sua camisa E tenho certeza Que essa camisa vai dar muita alegria Para nós todos os alvinentes Então obrigado Pessoal, antes da coletiva O Leandro, o nosso sócio O professor Tiago Vem treinar a carteira de Associação Tudo bem, Rafael Boa tarde Já um cara experiente Rodado, vários filmes importantes Do gol brasileiro Minha pergunta é Em que estágio você chega No Figueirense até Em relação à tua condição física Técnica e como você pode contribuir Ao Figueirense Primeiro, boa tarde a todos Agradecer a confiança E o esforço que o presidente Que o Kleber Que todo mundo fez Para eu estar aqui hoje No Figueirense E chego feliz Confiante Voltando de uma cirurgia Mais um posto cirúrgico Muito bom Onde eu tive o retrenamento Ainda no Inter E esse período de treinamento Aqui no Figueirense Me sentindo muito bem E pronto para estrear O quanto antes O Figueirense Chega cercado De expectativas O Figueirense Precisando de um goleador Daquele camisa nova E claro Isso gera uma ansiedade Também do torcedor O que o torcedor pode esperar De si num primeiro momento De adaptação Da equipe também? Ah, é um período De adaptação Como você disse Ainda não treinei Com os companheiros Titulares Estou treinando Com o pessoal Que não vem jogando Mas com a experiência Com o atalho Do campo Claro que nesse primeiro momento Ainda vai faltar Ritmo de jogo Meu último jogo Foi 14 de outubro Mas acho que Com a vontade Com a dedicação E minha sede De voltar A fazer gols De me tornar Um jogador importante Que eu já fui Em outras equipes Eu acho que Isso vai adiantar Um pouco Esse período De adaptação E a minha volta Aos campos Você já joga Domingo O O Trópico Diz que está confirmado Vai ter uma boa Não, ainda não Foi confirmado O O Trópico Ainda não conversou Eu tenho treinado Me preparado Para isso Se ele optar Por mim no domingo Eu vou tentar Fazer uma bela estreia E voltar a marcar Gols aqui no Orlando Que é um campo Que eu me sinto Muito bem E jogando Contra Eu sempre fiz gols E agora eu quero Fazer a favor Do Figueiro O Rafael O Figueirense É um turno Do Ninho Foi melhorando Um pouquinho Para chegar Em algumas peças A gente já reparou Que no último jogo O Badia Já disse O Figueirense O Ferrugem está chegando O Carlos Alberto Lutando aos pontos Você acha que você É essa peça que falta Que o Figueirense engrenar? Com a chegada Do Vinícius Com a metodologia De trabalho dele Com a chegada De novos atletas E eu realmente Eu sou uma peça Posso ser uma peça Importante Mas uma peça Que se soma Às outras Eu preciso da ajuda Dos meus companheiros Eu sou um finalizador Eu preciso que a bola Chegue Para eu poder finalizar Mas eu quero sim Ser uma peça De liderança Uma peça Importante E fazer o Figueirense A voltar A voltar Até as vitórias Que ele foi bicampeão Estadual Para a gente tentar Ainda realmente O tri E almejar Quem sabe Alguma coisa De âmbito Nacional É cedo falar É uma campanha Ruim ainda No estadual Mas a gente Sempre tem que pensar Positivo No nosso dia a dia Cobrar isso Um do outro É Porque a gente O Figueirense Não é uma equipe Que pode Ficar somente Entrando nas competições Pensando em passar Em uma fase De Copa do Brasil Ou de se Somente permanecer Na Série A Tem que chegar O momento Agora com essas Contratações Que tem feito De se pensar Uma coisa Maior Não somente Na permanência De Série A Foi a única Lesão Que eu tive Uma cirurgia Um período Difícil Mas um período Bom Porque você Fica sozinho Você amadurece Você sofre Você fica sem jogar E eu tive Todo o apoio Da diretoria Do Internacional Do Hélio Carraveta Que é um profissional Que me acompanhou bem Da parte Da fisiologia E é um cara Um amigo Que na parte mental E psicológica Alguns dias Não só treinamento Ele ficava conversando Muito comigo Que eu precisava voltar E voltar bem Do que eu já fui No passado E voltar Então isso tudo Foi mentalizando Foi entrando Na minha cabeça E aí com a oportunidade Do Figueira Eu acho que Juntou Essa oportunidade Com a minha vontade De voltar E jogar bem Porque como eu disse 14 de outubro É um período Muito longo É um período Que eu fiquei sem jogar E agora Eu quero jogar O quanto antes E poder jogar bem Rafael Boa tarde Lucas do Jogo Aberto 16 Estamos ao vivo Aqui do Jogo Aberto Vou perguntar pra você Eu sei que é um cara Muito rodado Passou por grandes clubes Do futebol brasileiro Muitas conquistas Copa do Brasil Torreado Paranaense Gaúcho também Quais são seus objetivos Aqui dentro do clube O presidente Que já falou também Que a Série A É muito importante Iniciando Mas os seus objetivos Pessoais Dentro do Figueirense Boa tarde Lucas Boa tarde a todos Eu acho que Além do meu objetivo Pessoal Tem um objetivo Em conjunto Que eu acabei de falar E volto a repetir Que o Figueirense Chega de pensar Somente em permanência Em Série A Nós temos a Copa do Brasil A gente tem que almejar Uma Sul-Americana Eu acho que é cedo A gente tem que almejar Para tentar falar Porque a gente tem feito Uma campanha ruim No estadual Mas em âmbito nacional O Figueirense Tem feito contratações Para isso Manteve alguns jogadores Do elenco Do ano passado E a gente realmente Tem que pensar Em coisas boas E quanto a mim O clube indo bem A individualidade Vai aparecer E eu quero poder voltar A marcar os gols Que eu fiz em outras equipes Ajudando assim O Figueirense E o Figueirense me ajudando A respeito da sua condição física Você já foi confirmado Pelo Vinicius Eutrófio O titular é para o jogo Contra o Guarani Você aguenta a jogada 90 minutos Como é que foi Essa situação também De recuperação Da cirurgia No pé Que você fez Em novembro Ano passado Bom Fisicamente Eu estou bem Eu estava treinando Muito Em dois períodos No Inter Eu acho que vai faltar Assim Ritmo de jogo Porque o meu último jogo Foi 14 de outubro Mas com a experiência Com a vontade Com a fome Que eu estou de jogar De poder voltar A jogar Eu acho que domingo Sim Se o Vinicius optar Por mim Eu quero fazer uma estreia E fazer uma boa estreia O futebol vai mudando E parece que a função Do tipo nove Vai ficando praticamente Em extinção Você se considera um sobrevivente Nessa função? Eu sou um dos remanescentes Acho que tem Fred Guerreiro Alguns aqui no estado Mas realmente A gente também Tem que se Readaptar Não adianta mais Ficar parado Mas também não adianta Sair muito para jogar Porque você aparece Para a torcida Você aparece para a imprensa Mas sem travante Vive de gol Então às vezes Se você ficar paradão Ali Sobrou uma bola Você fez o gol Você vai ganhar Nota 8 para cima E você movimentou Você fez dribles Você fez isso tudo E não fez gol Nota 5 para 6 Então qual que é a melhor? Acho que Uma mescla disso tudo Mas o mais importante É fazer os gols O Figueirense tem um histórico De atletas Que passaram por um grande clube Uma questão de lesão De repente o Mônico Não foi tão bom Vem para a Flora Nova Vem para o Figueirense E acabam voltando Para o grande cenário É um objetivo Teu também Nessa questão pessoal? Não, não só o primeiro objetivo Porque Contrato com o Atlético Mineiro Eu tenho Já foi feito Mas eu quero voltar A poder jogar Eu pessoalmente Realizar as minhas vontades Realizar o sonho E o Figueirense Me abriu as portas Então me sinto muito feliz Me sinto muito tranquilo E apegando a essa história Tomara que aconteça Comigo também Contrato com o Figueirense Como é que Você é provavelmente Um dos líderes do time Em 32 anos Como é que vai ser Essa experiência Porque claro No Inter tinha Muita 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 Como é que é Essa experiência Desde o primeiro dia Que eu cheguei lá Assumir esse papel De liderança Aqui também Não vai ser diferente Junto com o Marquinhos Junto com o Carlos Junto com o França Junto com todo mundo E o quanto mais jovem Mesmo o garoto da base Ele tem que ter Uma força verbal E se expressar Porque senão Ele acaba sendo engolido Pelo próprio grupo Ele precisa se expressar Jogando E falando Não adianta muito Falar também Tem que mostrar No dia a dia E dar exemplo De profissionalismo Para você ser seguido Para a torcida Que eu estou ansioso Para ter um pouco De paciência Que eu estou voltando Mas Que a sinergia Da torcida E ela voltando A encher o estádio Como várias vezes Eu já vim jogar contra Ela Aplaudindo E apoiando a equipe Eu como peça Da equipe Vou jogar para eles E vou tentar Marcar o gol Para eles Você não está equivocado Rafael O último jogo Que nos cartelos Foi aquela última rodada Da Asleirão De 2014 Não Ano passado Eu joguei também Ano passado Teve aquela última rodada Aquele jogo Que você classificou Para a Libertadores E o que ficou muito marcado Naquele jogo Foi aquele episódio Pós-partida Você foi quase Um protetor Da arbitragem E as reclamações Do Figueirense Até se evidenciou Ainda mais O apelido De Rimei Naquele momento O que ficou De tudo aquilo Para ti Aquele fato Atípico Digamos assim Eu como capitão Da equipe Fui complementar O árbitro E o França E o Thiago Chegaram mais Exaltados Mas eu acho Que não daria Nada E ali Para o instinto Protetor Realmente E hoje Defendendo o patrimônio Eu acho Que eu protegi O França E o Thiago De uma suspensão Maior Mas realmente Um fato atípico Que aconteceu ali Eu espero Que não aconteça mais Poder mandar um recado Para o torcedor O primeiro recado Para o torcedor Ah, torcedor Alvinegro Estou chegando agora Estou com muita vontade Espero o apoio De vocês E E tentar Mostrar dentro de campo O futebol Que eu mostrei E com o apoio De vocês O Trope já disse O Rafael Que o Carlos Alberto Estava jogando Um falso nome Agora Deve modificar um pouquinho O sistema de jogo Até a infusão Da tua entrada Como é que você espera? Como é que ele Também pode evoluir De bom dele Juntamente com o teu Para que vocês Formam um grande Novo É, o Carlos É uma dupla antiga A gente já jogou juntos No Corinthians E no Fluminense Um já se conhece O outro Hoje no treinamento A gente fez Várias tabelas E troca de De posição Ele vai ser o jogador Que vai se aproximar Comigo E tomara que eu Possa Crescer junto dele E ele crescer também Voltar a ser o Carlos Que todo mundo conhece Mas Essa dupla Precisa Dos outros Novos jogadores Também Então a gente Vai ser uma peça Da engrenagem Uma peça boa Uma peça Que já se conhece Mas a gente precisa Do conjunto todo Então é uma dupla Que já fez muito sucesso Pode fazer sucesso aqui Tomara que aconteça Tchau 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 Tchau